Brinquedos e calçados devem ser os produtos mais vendidos no comércio jundiaiense para o Natal. A estimativa é da ACE, Associação Comercial e Empresarial, que realizou uma pesquisa na primeira semana de dezembro. De acordo com o diretor executivo, de 1.056 pessoas entrevistadas, 75% demonstraram intenção de comprar presentes no Natal. Nós estamos muito confiantes nas vendas, acreditando nos consumidores, acreditando que nós vamos ter um Natal muito bom, apesar de todos os problemas que tivemos, enfim, pandemia, que acabou prejudicando um pouco as vendas durante esse ano, mas acreditamos que dezembro vai ser muito bom em relação ao Natal, para os nossos consumidores e também para os comerciantes de uma forma geral. Nesta loja de brinquedos, a líder Graziella conta que os consumidores não deixam de comprar, mas optam pelos itens com preços mais acessíveis. Como as crianças ficaram muito em casa, então eles foram comprando brinquedos ao longo dessa pandemia. Então todo mês vinha, comprava um jogo, comprava uma piscina para poder ficar mais em casa. Então isso daí fez com que agora, nesse momento, eles buscassem um pouquinho o valor um pouquinho mais baixo de brinquedo, mas não deixando de comprar nada para não passar o Natal em branco. E aí estão investindo mais nisso para melhorar até um pouco o ambiente nessa época de Natal, do Papai Noel, incentivar mais para ver se distrai um pouco desse momento que a gente está vivendo dessa pandemia agora. Quem tem criança na família, sejam filhos, netos ou sobrinhos, afirma que pretende sim comprar brinquedos para manter a tradição de presentear os pequenos no Natal. Eu pretendo sim para minha neta e para algumas crianças que visitam a minha casa. No meu caos eu vou dar brinquedo para as crianças, porque mesmo na epidemia as crianças ficam mais felizes. Inclusive eu vim aqui pesquisar, para mim poder estar dando uma lembrancinha, porque já acostumou no Natal, então fica já esperando. Vou comprar os mais baratinhos, porque não está fácil para ninguém. E aí 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 E aí